O que é isso? Idiota e insuportável Some da minha frente Como você é profissional nos seus carinhos Não faz isso comigo não, Capitão Pensei que fosse ruim viver com você Ficar, não é? Porque, afinal de contas, já virou mesmo um abacaxi há muito tempo Tome Pronto Já se refrescou, não é? Fome não, Valentina Por favor, eu não quero passar fome Tá fofocando sim, tá contando um monte de coisa sigilosa de meu camarim Isso aí eu só acho O que é isso? Você tá louca? O que é isso? Você não te vê, uma traia Como que você faz uma coisa dessa? Vem cá, socorro Você é uma chata Que negócio é isso? Não faz isso Você tá maluco? Deixa o Marcos, deixa Coitada, deixa ela falar, tadinha Mulher grávida é assim Além de feia, fica histérica Desgraçada, sua coisina É você É você É pai, é caqueta Eu te odeio, eu te odeio Eu quero que você morra Lave essa sua cara cínica Calma, gente Bruxa Bruxa Eu prefiro mil vezes o teu ódio que o teu amor Você achou Graças a Deus que não te dei um filho Porque senão tá ali arrependido Você deve saber onde ele tá, né? Ah, sim, o seu namorado ciumento Sim, ele já foi embora Mas ele mandou lembranças, querida É? É Desculpa, querida Foi sem querer, tá, querida? Meu buchê é novo Eu juro que eu não vi, filho Cobra peçonhenta Eu também juro que eu não vi, mamor Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não